Estamos aqui no Direto da COP, em Dubai, com João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. João, você como representante de uma das maiores fundações no setor de educação e comunicação, a partir da sua experiência aqui na COP, como a gente pode contribuir para levar esse tema complexo da mudança do clima para um público mais amplo, já que no final do dia todo mundo vai ser impactado de alguma forma por esse problema? Muito do que a gente está pensando sobre educação precisa ser revisitado em função do que a gente tem chamado de emergência climática. Então, desde a educação infantil até a faculdade, a pós-graduação, a gente precisa, primeiro, incluir nos currículos uma educação para o clima e a gente também precisa pensar que vão surgir muitas oportunidades daí, novos campos para o trabalho, enfim. Então, a educação tem que se rearrumar para esse novo momento com uma certa urgência, porque não está tendo mais tanto tempo assim. Do ponto de vista da comunicação, às vezes dá a sensação que o desafio ainda é maior, porque a gente vem aqui para a COP e encontra várias tribos super atuantes e muito diversas. Então, você vai encontrar os representantes dos bancos internacionais, os ativistas, você vai encontrar os pesquisadores cientistas especialistas, você vai encontrar um monte de gente. E circulando pelos espaços, tentando conhecer essas diferentes tribos, fica uma sensação bem forte de que eles estão aqui com as suas narrativas, mas que eles conversam pouco entre si e que vários desejos e vários planos e várias possibilidades que não estão tão distantes assim como as questões de investimento ou de transformação energética poderiam estar avançando mais rapidamente se a gente estivesse fazendo com que as pessoas se falassem mais entre si. Então, isso é algo que a gente precisa voltar para casa, ter um dever de casa no que diz respeito à popularização sobre o tema e a facilitar as conversas entre as diferentes tribos.